Olá, bom dia! Bom dia a todos! Bom avô! Espero que todos aí que não falam português tenham o fone para tradução simultânea. Porque o inglês ainda não é o bastante assim bom para... para speech ainda assim. Temos! Olá, Elie! Olá a todos! Bem-vindos ao Rio de Janeiro! Essa cidade maravilhosa que é a minha cidade natal. Queria dizer que a Rio Mais Social é uma oportunidade única para o mundo para que planeje tudo o que queremos. E é uma honra fazer parte desse debate global. Mesmo que o longe está aí. Mas graças a essas novas tecnologias. Mas eu tenho minha maior representante aí presente. que é... que é... a... a... via da autonomia que é a minha esposa e que representa também a nossa fundação Criando o Fenômeno. E que nesse momento... ela deve estar debaixo de uma carteira morrendo de vergonha. na hora... Ronaldo... Como vocês sabem, eu sou embaixador da Boa Montagem do Pinútil. e como tal gostaria de apresentar a Ellen Clark a administradora do PNUD e vamos todos ouvir atentamente o que ela vem para dizer um abraço a todos obrigado ao Ronaldo eu queria perguntar para ele se o nosso time, o Corinthians, vai ganhar amanhã o Ronaldo, o Corinthians, vai ganhar amanhã? estou aqui, vou tentar assistir o jogo aqui vou tentar assistir o jogo, vai ser muito tarde aqui mas vou tentar acompanhar mesmo pela internet ok, então vamos voltar com a Ellen Clark obrigado a todos um, as you probably know since he works for you he's one of our national treasures absolutely, and a UAD feature obrigado 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 Obrigado.